Elas me falam Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Se elas têm o sexto sentido E nem vou negar Que eu sou um pouquinho atrevido Só um pouquinho, só É que eu só quero namorar Não nasci pra casar Prefiro ser amante do que ser um amigo Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar o clima Até deixo me morder e me xingar Me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar o clima Até deixo me morder e me xingar Mãozinha pra cima Na palma da mão Elas me falam Que eu tenho cara de safado Ai que mentira Que eu sou mulherengo Com cara muito assanhado Elas me falam Que eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Elas me falam Elas tem o sexto sentido E nem vou negar Que eu sou um pouquinho atrevido Só um pouquinho só É que eu só quero namorar Não nasci pra casar Prefiro ser amante do que ser um amigo Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar o clima Até deixo me morder e me xingar Me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar o clima Até deixo me morder e me xingar Me xingar, me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar o clima Até deixo me morder e me xingar Eu quero beijar na boca Eu quero beijar na boca